ai caramba isso ai pô você vai segurar ou não vai pô eu vou cair aqui ai que maravilha sabe me derrubar pô calma ai pô não precisa segurar então não vai ser ai muito bom sobe ai ajuda ele ai esse cara pode cair ai meu ta firme ai posso ir vai ai que barbaridade ai 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 você não peida? seu peido é perfumado seu cheiroso peido é peido ai que barbaridade calma ai to quase pegando a rabiola segura aqui eu vou cair aqui faz favor muito bom que foi que que aconteceu que aconteceu? você escutou? vai trabalhar pro bilan em fazer bomba você escutou? não não ninguém escuta direto do japão da pra escutar confede em meu ta louco vai 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 eu comi uma murchada de bode eu vou me justificar mas como eu fiz joada tudo bem desculpa vai vai sobe escapou escapou próxima vez segura não faça isso não vou derrubar você vai me derrubar daqui? você vai me machucar? calma ai pô calma ai pô você é doido rapaz? ta levando uma que que é isso rapaz? to ruim na barriga que sacanade ta firme ai? pode ir? da licença vai pegar na cara dos outros segura aqui não faça assim não você é doido rapaz você vai me derrubar? se fizer de novo já era hein mano não faça assim não que isso? que isso? que isso? vai me derrubar agora? por causa do fedorzinho você vai me derrubar agora? não faça assim não pode ir? ta bom ta firme olha o cara só vai ajudar olha que sacanade desculpa ai tá meu? eu to meio ruim eu tentei segurar mas não devo escapou fedendo pra comer o que? sopa de urubu bicho? para de perder assim tira a mão dai pô para com isso não vou conseguir me segurar meu tentei segurar deixa que eu pego o tempo lá eu quero pegar eu pô não pega a mão isso ai mas segura pô se eu caio daqui segura na boa vai me derrubar para ai pô você vai me derrubar que sacanade segura ai vai 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 segura ai ta deitando ai ta f′d rapaz vai com um espanto todo por causa de um perigo anda logo bicho andar não vou subir se eu andar eu caio segura ai vai Oi Oh, faz o sinopo Eu me derrubo Que sacanagem O que eu vou fazer Vou fazer o que Faz o sinopo Você vai me derrubar da escada O que é isso